Olá pessoal, nesse vídeo nós faremos uma revisão das orações subordinadas, substantivas e veremos as reduzidas, partindo do infinitivo. Então vamos lá. As orações são classificadas como reduzidas quando são retirados os conectivos característicos das subordinadas e o verbo da segunda oração assume a forma nominal, estando no gerúndio, no infinitivo ou no participio. Vamos lembrar o que seriam os conectivos. Conectivos das orações subordinadas substantivas normalmente são as conjunções que e se, ok? O conectivo das orações subordinadas adjetivas normalmente é o pronome relativo, principalmente o que. E o conectivo das orações subordinadas adverbiais normalmente são conjunções adverbiais, ok? Então essas três aqui são os três tipos de orações subordinadas, as substantivas, as adjetivas e as adverbiais. Lembrando que as subordinadas substantivas são os elementos sintáticos uma da outra. Então, um é sujeito da outra, um é predicado da outra, um é objeto direto da outra, objeto indireto, predicativo de sujeito da outra. As adjetivas, elas se dividem em restritiva e explicativa. E as adverbiais que funcionam como um advérbio que tem o poder ou a função de circunstância em relação ao verbo, ok? E aí vamos relembrar quais são as formas nominais dos verbos. O gerúndio, que são as formas verbais terminadas em NDO, tipo cantando. O infinitivo, que tem as formas nominais terminadas em L, cantar. E o particípio, que tem as formas verbais terminadas em ADO, cantado, ok? Vamos às orações subordinadas e substantivas reduzidas de infinitivo. Oração subordinada, substantiva, subjetiva. É necessário que se goste de frutas. É necessário gostar de frutas. Por que aconteceu essa modificação aqui? Nós estamos vendo o infinitivo. Elas estão reduzidas, elas estão diminuídas, utilizando o verbo da oração subordinada no infinitivo. Por que isso aconteceu? Porque eu retirei o conectivo. Essa aqui é uma oração subordinada subjetiva, porque uma é sujeito da outra. É necessário. O que é necessário? Que se goste de frutas. Então, que se goste de frutas é o sujeito de é necessário. Por isso, é uma oração subordinada substantiva, ok? E o fato de ter tirado o conectivo levou o verbo da oração subordinada, lembrando que a oração principal é necessário. A oração subordinada perdendo esse conectivo, o verbo vai para o infinitivo. Logo, é necessário gostar de frutas? É uma oração subordinada substantiva subjetiva reduzida de infinitivo, ok? Oração subordinada substantiva objetiva direta. Significa que a oração subordinada é um objeto direto da oração principal, certo? Quando que uma oração é objeto direto da outra? Quando a gente tem um verbo transitivo direto. Transitar significa precisar de complemento. E ele é transitivo direto porque ele não precisa de preposição. Na oração principal. E o complemento que está na oração subordinada recebe o mesmo nome da transitividade do verbo. Logo, o homem garantiu que eram seguras as máquinas. O homem garantiu é a oração principal. Quem garante, garante algo. Que algo é esse? Que eram seguras as máquinas. Logo, para eu ter uma oração subordinada substantiva objetiva direta reduzida de infinitivo, eu vou retirar o que e o eram vai se manter no plural. Porque o homem garantiu serem seguras as máquinas. Por que não está aqui terminado em R? Ser. Está serem. Porque, na verdade, eram está no plural. Então, essa forma aqui continua no plural, ok? O verbo ser varia para o plural, pois a palavra máquinas está no plural. Também por isso, ao invés de ser, o verbo varia para serem. O verbo está aqui no plural, máquinas concorda com ele. Para poder concordar, eu tenho que manter ele no plural. Oração subordinada substantiva objetiva indireta. Significa que há um verbo transitivo indireto na oração principal. A oração subordinada é um objeto indireto da oração principal. Logo, gosto. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Está aqui a preposição. Por isso, um verbo transitivo indireto, porque precisa de preposição. Que me deixem sozinho, tá? Aqui, gosto de ficar sozinho. O ficar, terminado em R, para dar um sentido de oração subordinada substantiva reduzida de infinitivo. Vamos às orações subordinadas substantiva completiva nominal. Eu estou disposto a que eu arrisque tudo. Completiva nominal, ela está completando um nome. Qual o nome daqui? Que eu arrisque tudo, ela completa. Disposto, que no caso é um adjetivo. Nome em português significa adjetivo, substantivo ou advérbio. Por isso, é uma completiva nominal, porque completa um substantivo, um adjetivo ou um advérbio. Nesse caso aqui, um adjetivo. Que eu arrisque tudo, está completando o adjetivo disposto. Para ser uma oração subordinada substantiva completiva nominal reduzida de infinitivo, eu vou jogar o verbo para o infinitivo. Eu estou disposto a arriscar tudo. Vamos agora à oração subordinada substantiva predicativa. Predicativa porque ela é um predicativo do sujeito. Ela é algo que se fala do sujeito. O melhor seria que fizessem a viagem. O melhor seria que fizerem... O melhor seria que fizerem a viagem. Oração subordinada substantiva apositiva. Ela é um aposto da oração principal. Aposto seria uma explicação. Ele nos fez um convite. Que convite é esse? Que comparecêssemos ao seu casamento. Ele nos fez um convite comparecermos ao seu casamento. Está no plural, mantendo o plural na oração subordinada reduzida de infinitivo. Ok? Na próxima aula, no próximo vídeo, nós veremos as orações subordinadas substantivas adjetivas reduzidas de infinitivo e as orações subordinadas substantivas adverbiais reduzidas de infinitivo também. Então, até lá!